O que é que você está achando aí das gravações aí? Ah, eu estou achando ótima. Estou um pouco cansada, mas dá para a gente fazer, porque não tem água. Nem para tomar banho, eu não sei como é que eu vou fazer para chegar a que eu tomar banho, gente. Porque não tem uma gota de... Esse look aí foi inspirado em quem? Esse aqui foi inspirado em Naumicamp, no Fashion Week 2013, lá em São Paulo. Esse aqui foi o primeiro filme, Roberto Milano e Fabio Júnior.